7.11. Foi divulgada mais uma pesquisa data-folha para o segundo turno das eleições presidenciáveis. Jair Bolsonaro do PSL mantém a vantagem sobre o petista Fernando Haddad. Considerando os votos totais, Bolsonaro foi de 49% da preferência dos eleitores para 50%. Fernando Haddad tinha 36% e caiu para 35%. Brancos e nulos foram de 8% para 10% e não souberam ou não responderam de 6% para 5%. Levando em conta apenas os votos válidos, ou seja, aqueles que não contabilizam brancos, nulos e indecisos, Jair Bolsonaro também lidera a pesquisa. Na semana passada, Bolsonaro tinha 58% e agora tem 59%. Fernando Haddad tinha 42% e agora soma 41% do eleitorado. O Datafolha ouviu 9.137 eleitores entre os dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento está registrado no TSE e foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e também pela TV Globo.